Tem criança É a outra ali É a outra ali É curioso Esse gale azul tem um defleto É tipo assim Passa em velocidade Fora que ele ta com a mão assim né Mas não fizeram os efeitos Não fizeram os efeitos Parece que ele ta dando fial É Aqui quando ele dá fial apaga o carinha do Black Power Isso Boa efeitos de pessoa Tem um buraco um dedo Por que lá o fundão é amarelo Acho que foi bem pensado É o seu amarelo Acho que foi a época de Copa Aí Isso justifica a galera segurando a taça lá atrás É A galera torcendo Deu inspiração na boca Você pode pensar que é uma obra de arte impressionista Eu aguardo a gente ficar com a impressão que tem no mundo real Tem pessoas sem pernas Estranho É estranho né Porque vê só Tem vários cursos aí E porque tem três pessoas tocando instrumento Um ta com um pandeiro Outro com uma flauta Não tem nem um pincel Tem o cara aqui fazendo nada Segurando a morena aí Tem um palhaço E tem uma galera lá atrás fazendo o que Eu não sei né Tipo a galera que fez de artes básicas não tem ninguém aí Chamaram os artistas de bandido O que são armas É uma coisa meio marginal Esses artistas Eu digo uma coisa interessante Todo mundo ta tocando uma música Diferente né Todo mundo ta digitando o outro É verdade Ó A guitarista ta ali Falta digitar aqui E o outro ta dentro da câmera Da som da mão E aquele cara ali ta segurando a câmera Mas a gente tem impressão daquela câmera É aquelas fotográficas do século passado né Porque ela não tem um beat né É lambi lambi né É lambi lambi né É lambi lambi né E não ta filmando nada né Eu to Não O cara lá Porque pela posição que tá ditado Tem ninguém na frente dele A altura do cara da câmera A cor tá filmando um amicato Eu senti que vai tirando pra cá A gente tá tirando pra cá É A gente tá tirando pra cá Tem ninguém na frente O que há? A gente tá tirando pra cá O que é isso? A gente tá tirando pra cá A gente tá tirando pra cá